Ok, pra contextualizar esse vídeo que eu gravei agora de Garry's Mod, eu tava jogando com dois amigos meus, um deles chamado Hylux Games 8 e o Raio Fabulada, o canal vai estar na inscrição, mas é isso, esse vídeo aqui vai ser basicamente numa madrugada aleatória, que no caso é hoje, que a gente resolveu jogar, e eu peguei, eu gravei esse vídeo por uma hora e transformei em 9 minutos, eu acho que é 9 minutos, não lembro, mas vai estar aí no vídeo, e eu peguei os melhores momentos de todos que acontecem, Então, só vocês verem que eu, né, eu não sei muito bem como é esse o vídeo, mas era isso, se divirtam com o vídeo Se eu querer, cara Chega aí, velho Eu tô entendendo com ele Um erro rolando, mano, você tá com uma granada de vinho, vai um erro Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui Bora ficar aqui, bora ficar aqui, bora ficar aqui Se ele aparecer sem te matar ele Bora ficar quietinho, se ele aparecer sem te matar ele Um erro, mano Não, não, não Só fica aqui, só fica aqui, só fica aqui Volta aí, galera, eu não sei, nesse tempo eu fiquei A gente tá escondido, você tem que achar a gente, é isso que acontece E eu, e eu vou ficar olhando tua tela Pra enquanto procura a gente Entra aqui dentro alguém, entra aqui dentro alguém Entra aí, Alex, vai, entre aí, vai Alex Alex, entre aí, Alex Ah, não, 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 não Não, eu sei o que isso aqui é Não, entra dentro Aperta control Não, vamos Bora vir, bora vir, bora vir Aperta control, aperta control Apertei, apertei Traz ele aqui, traz ele aqui, traz ele aqui, rapidão Traz ele aqui, traz ele aqui Eu vou até aqui na água, calma aí, deixa eu salvar ele Eu vou morrer, brum Cadê ele? Ah, eu tô vendo ele, tô vendo ele Traz ele aqui, traz ele aqui, traz ele aqui, Guilherme, traz ele aqui Eu não consigo, eu não consigo ver na água, bro Cadê ele? Cadê ele? Tá, como é que sai? Ah, por que tu saiu? Volta aí Não, volta ele aí, não, volta aí, volta aí, volta aí Volta aí Nossa Nossa, eu voei Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, cadê, vem aqui Alex, 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 ai meu Deus Cadê, cadê? Vem aqui Fica bem aqui em cima, fica em cima, fica em cima, fica em cima Não, ok Esgraçado Quando tu vê na gravação do EV7, o carro fazendo na parede O cara, o cara, o cara spawnou um carro em cima de mim, mano Não, não, eu não spawnou um carro em cima de você, eu peguei o carro com minha arma e ataquei em cima de você Não, não Mostra ele, mostra ele, mostra ele, mostra ele o que tu vai fazer Fica bem Fica bem, galerinha, eu virei uma nova pessoa, valeu Faz o grau, o Gui, o Gui, faz o grau, faz o grau, faz o grau Faz o grau, faz o grau Um erro, um erro empinando, mano O erro empinando, a melhor coisa Olha o grau, olha só, olha, olha o que eu fiz, olha Não, não, olha, eu queria fazer o bagulho Ele vai tomando teu cu Onde eu tô? O cara entra dentro do meu bicho, tá daí Minha visão é muito boa Valeu Fica bem rapidinho, deixa o Alex entrar dentro da minha visão Deixa o Alex entrar dentro da minha visão O quê? O quê? Deixa eu entrar aí Deixa eu entrar aí, pô Entra pra tu ver a visão Entra pra tu ver a visão que eu tive Entra pra tu ver a visão que eu tive Aperta control Aperta control Aperta control Que merda é essa? Ele matou Aperta chip E que você... Eu não consegui... Eu não consegui.... Que que tá acontecendo? Eu não consegui nada... Que que tá acontecendo... Que que tá acontecendo? E que que tá acontecendo... Eu tô conseguindo nada... Eu tô começando... Eu tô batendo pro cara... Eu morri... Eu morri... Deu louca do caminhão Meu, para, para Cadê o Alex? O Alex sumiu Deu louca do caminhão, moleque Valeu Caraca, cadê? Não, 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 para, para, para Não para, olha aqui Tu se matou Mano, olha isso aqui, ele está bugadaço Galera, eu vou empinar de novo Não, tem que empinar, cara Tem que empinar, mano Só vai, só vai O que é isso aqui, mano? Mano, o game foi muito boa, minha visão O Alex saiu voando com o tubo lá para o lago Quando deu um tiro nele O cara está morrendo O cara, você está atacando Mano, você está Alex, Alex, você está aqui Alex Você está aqui Alex, você está aqui O cara, o cara, o cara que eu fico Você está aí, Alex, você está aí Você está aí Você está aí Tá, espera aí Caramba, caramba 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 Eu estou morrendo Eu estou morrendo Para, para, eu estou morrendo Eu estou morrendo Mano, eu tenho um tatuão Acho que eu não consigo pegar com a grave de gama Eu não consigo 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 Olha a cadeira gamer, moleque Control Está preparado? Está com medo Deixa eu só apertar control Pronto, vai Está preparado? Só vai Está preparado? Alex, quando você está na cadeira De novo, aperta control Meu Deus Logo, depois você vai ter que me passar Essa visão aí que você está atendendo de mim, mano Não, a visão de tu me jogando Enquanto tu Não, a visão de tu me jogando Não, a visão de tu me jogando Porque eu sou um miolo de cadeira, mano Galerinha Quer ver o servidor crachar os seus PC também? Não Ah, tem limite de negócio pra spawn Ah, que? Tem limite Só pode spawnar Que? Beleu Galera, galera Não tira, galera Não tira Calma aí Chega perto, Alex Chega perto Chega perto Não, galera Não tira, velho Foi o Alex Não Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu Deixa eu Chegarachar Não, mano Ah, velho Não dá, não dá Não Mas não fui eu Não fiz nada Vai fazer Para 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 aí O cara está virando Bem, por aí Chega Mano, chega perto Tá, vai, vai, vai Meu Deus Calma, espera, espera Não, não, sai Alex, olha Alex, olha só Alex, olha só Alex, olha só Se liga só Se liga só Olha aqui Não, não, não Não vou dar tiro Não vou dar tiro Não vou dar tiro Ó, se liga só Ó E que? Onde? F*** 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 Te ujiu Te ujiu F*** 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 Cara, ele me matou Eu matei o outro E ele matou ele mesmo Olha esse camião monstro É o Kaisaí É o camião monstro, tá? Calma aí, deixa eu Deixa eu entrar nesse camião monstro Então Tomou um erro aí Meu Deus O que? O que? F*** F*** O que? O que? O que? O que? Mano, olha isso Olha isso Mano, eu não sei Eu não estou zoando Eu não estou zoando Estou de rir Olha só tem uma Eu Cara, eu estou vendo Eu tenho um erro voador Mano Eu estou vendo Eu tenho um erro voador Filha da p*** Eu estou vendo um erro voador Eu também Eu, mano Isso vai ficar muito bom Quando eu botar no vídeo Mas vocês vão ver Mano, o negócio Mano, na moral Eu tenho um erro voador Cara Eu tenho um pouquinho Um erro voador